O senhor continua convivendo com a vítima? Eu abandonei a faculdade. Abandonou? Fui expulso. O senhor tem carteira assinada? Faça uns bicos. Bicos no quê? E atualmente o senhor reside com quem? Com a minha irmã, só. Os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? A opinião deles. Tem algum momento em que parece que o senhor vai perder o controle, que tem dificuldade de lidar com pessoas, com alguma situação. Tchau! Tchau! Amém.